Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, moleque, remora mais ele Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim e não é bom companheiro Você merece amor puro, sem limite de dinheiro Vou te dar muito carinho, respeito e muito amor Na cama chegou juntinho, minha fama é de pegador Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, moleque, remora mais ele Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Aí sim Só no chinelo Seu marido é mal acabado e você sempre destaca Ele não te leva no shopping, porque ele é um bom de vaca Larga esse homem frouxo e vem, mora aqui comigo Aqui tem café no muro e sou humilde e sabe o roxo Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, remora mais eu Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, é bom, duro e preguiçoso Samos um do outro Assim sempre será O nosso amor é eterno Como o sol e o mar Som do amanhecer Eu e você Noite de luar Som do amanhecer Eu e você Noite de luar Como brilho o sol No mar que não tem fim E como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Oh trem Oh trem Oxi Só no chinelo Voarei no céu Voarei no céu Como um beija-flor Escrevi no mar Frases de amor Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é o amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Aê trem Arrocha aí Sou foder Outra invocada Senhora Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecê-la Se ela não me quiser Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer E meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Sei que nunca está sozinho Está sempre com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e muito mais Coladinho com meu bem Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Sei que nunca está sozinho Está sempre com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e muito mais Coladinho com meu bem Não aguento essa saudade Está me tirando o som Estou bebendo Estou largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer E meu amor eu não aguento Estou indo atrás de você Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Sei que nunca está sozinha Está sempre com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e muito mais Coladinho com meu bem Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Sei que nunca está sozinha Está sempre com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e muito mais Coladinho com meu bem Oh! 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 A lei e o Dolima Na pegada do Brasil Oh! Oh! Tranquilo, vamos embora Oxi! Obrigado, meu Deus Pelo meu segundo trabalho, Deus Oh! E da Jacinzinha Ferreira dos Anjos aí Que abrindo tudo Vamos embora Oh! Porque você me olha e não fala nada Eu sei que é você pela respiração E dois apaixonado pela madrugada Eu sou a batida do seu coração Menina, eu não sei onde é que você mora Me fala onde é que eu vou buscar agora Tô olhando maravilhoso e gostoso com o amor que a gente fez Eu tô falando sério, só vou falar só mais uma vez Alô, paixão Alô, paixão Diga que me ama Oh! 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 Não Se foi o amor da cama Alô, paixão Desliga e vem aqui Oh! Oh! Não Desliga e vai dormir Arrocha essa claquina Bora! Oxi! Porque você me olha e não fala nada Eu sei que é você pela respiração É dois apaixonado pela madrugada Eu sou a batida do seu coração Menina, eu não sei onde é que você mora Me fala onde é que eu vou buscar agora Folha maravilhoso e gostoso com o amor que a gente fez E eu tô falando sério, só vou falar só mais uma vez Alô, paixão Diga que me ama Oh! Não Se foi o amor da cama